Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno, vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com a vida de Birubiro, Birubiro está instanteantemente feliz, porque Birubiro está quase com 8kk, lembra que eu falei que ia botar a almunida no bastão? Eu acabei de botar aí, está desse jeito, tá? E Birubiro agora vai partir para fazer o set dele, então vamos lá. Para fazer o set dele, a gente vai encaminhar o primeiro set, para depois fazer o outro. Mas por enquanto a gente vai fazer isso mesmo, vou clicar aqui, Honra, Selvagem, Domador. Vamos botar aqui, vou botar verde, agora a gente vai comprar, aqui no desconto, vamos comprar aqui, pacote de honra. Vou começar comprando 4, tá? Mas só para começar mesmo. Se precisar, depois a gente compra mais. Mas está aqui, 4, vou abrir, dentro do pacote de honra vai vir medalha de bronze, ouro e prata. Vamos lá. A gente não vai precisar fazer a arma, né? Então vamos fazer só o set. Então vamos lá. Aqui. Vou fazer parte por parte, que é melhor, tá? Porque... Assim eu não me perco. Aqui. E roxo, aqui. Feito isso, vamos voltar lá no verde, vamos fazer esse, esse, esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Vamos no azul agora. Esse, esse, esse aqui. Esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Dourado agora. Esse já foi, na verdade é esse. Luva. Bota. Amuleto. E anel. Um novo roxo agora. Ó, já está pedindo agora para, para comprar mais pacotinho. Porque esses aqui eu não tenho não. Então vamos comprar mais, vamos comprar mais um. Deixar aqui. Botar aqui para o lado. Vamos lá, agora aqui esse aqui. Esse. Esse aqui. Esse. Esse. Esse aqui já não dá. Opa. Comprar mais um pacotinho. Vamos lá. Esse aqui. E esse aqui. Agora aqui já temos todo o set. Selvagem. Agora já faz equipamento de honra. Matador. Domador. Vamos lá então, né? Vamos lá. Fazer esse. Aqui já não tem mais. Opa. Desconto. Vamos comprar dois. Abrir um. E abrir dois. Vamos lá. Clica nesse. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui já não dá. 108. Não tem quantos. Deixa eu olhar aqui. Só para ter certeza. É. Não tem jeito não. 49. Tudo de 108. Nossa. Esse 6K vai sair mais doído do que não sei o que. Mas fazer o que, né? Fazer o que. Pronto. Compramos. Vamos aqui em equipos. Temos todos aqui. E agora a gente vai transformar esse set aqui em puro. Então para transformar em puro. Vamos lá. Em puro. Domador. E vamos transformar ele em puro. Então a gente precisa aqui de pó de refinamento de espaço especial. Tem aqui. Mas acho que no desconto aqui é mais barato. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem ele no desconto. Não tem. Vou só verificar de novo. É. Realmente não tem. Então vamos comprar 6, né? Que é o que a gente precisa. Lembrando que tem uma taxa de erro, né? De falhar. Vamos lá. Primeiro aqui. O segundo. O terceiro. O quarto. Aqui o quinto. E o sexto. Eu vou clicando assim porque aí, ó. Pode ser que vire, ó. De 3, de 6 que a gente comprou. 3 foi. Então vamos lá. A gente precisa de mais 3 aqui. Que são 3 equipamentos. Vamos fazer assim. Aí bota lá no empurro de novo. Vamos lá. Capacete. Amuleto. Anel. Ficou faltando só o capacete agora. Vamos comprar mais uma. Capacete. Falhou de novo. Caramba. Que sacanagem. Vai, meu filho. Ah, agora foi. Pronto. A gente tem todo o setting puro aqui. Agora, vocês vão precisar. Deixa eu ordenar aqui. Desse pergaminho aqui, ó. Pergaminho oculto sobrenatural. Eu tenho alguns aqui. Vamos lá no equipamento sobrenatural. E vamos começar a transformar. Ó. Conseguimos 1. Conseguimos 2. Falhou. 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 E falhou. Mole? Vamos botar aqui, só para aparecer o que a gente precisa. Vamos lá de novo. Falhou. 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 E falhou. Caramba, que azar, hein? Vamos lá de novo. Vamos lá. Falhou. Não vou de novo. É nesse aqui. Agora foi. Falhou. Caramba. Olha isso. É louco. Foi. Foi. Vamos mudar aqui de novo. Só falta a bendita da bota. Olha isso. Olha isso. Pô, foi. Vamos ver quantos pergaminhos sobraram. Sobraram 17. 17. De 80 sobraram 17. É. É triste. Mas fazer o quê? Feito esse 7 aqui, o que acontece agora? Tem um 7 melhor, que é o 7 do 150, que é esse 7 aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o conjunto celestial. Vamos botar aqui de domador. Esse é o 7. Para fazer esse 7, eu preciso do 7 sobrenatural, que eu já tenho. 10 pergaminhos e o conjunto lendário. Só que o conjunto lendário, eu só tenho duas chaves de gama, chave gama 2. Entendeu? Então, por enquanto, a gente não vai fazer ele. Vamos ficar com o nosso 7 sobrenatural. Ele vai ficar como quebra galho. Quebra galho mesmo. Ok? E para upar ele, eu preciso de pedras novais. E pedras novais significa magoei. Como eu tenho 6 partes, vamos lá. Tenho 47 dividido por 6. Dá para me usar 7 magoei em cada. Então, significa que eu preciso deixar todo 7 mais 8 com pedras normais. E qual é a pedra que encanta esse aqui? Não adianta que não encanta com o cristal do dragão. Vocês vão vir aqui, a recompensa de nível. 80. 70. 60. 50. 40. E 30. Quando você pega essas recompensas aqui, você vai ganhar essas pedras aqui. Cristal Superior Encantado e Cristal Supremo Encantado. Feito isso, vamos começar então. Vamos lá. A gente precisa deixar esse aqui mais 8. Então, vamos, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, deixar uma parte mais 8. Quanto? 7 e... 8. Ó, conseguimos botar o anel mais 8. Feito isso, a gente vai vir aqui e vai... Cadê? Aqui. Pedras novais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, vamos... Feito isso, vamos... Cadê o anel? Vamos jogar o anel aqui de novo. Vamos jogar... Vamos lá, pedras novais. E vamos encantar. Pronto. Encantamos. Temos a nossa primeira. Pum. Isso aqui, joga fora. Agora vamos para a luva. Vamos lá. Tentar mais 8, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, arrastar isso para cá. Vou botar aqui. Vamos lá. Vamos lá, até jogar para mais 15. Pronto. Isso. Isso aqui, a gente joga fora. Próximo item, eu vou tentar fazer na armadura. Vamos lá. 1. Opa, acabou. Feita 100%. Né? 2, 3, 4. Opa, falhou. 4, 5, 6, 7. Era mais 7 ou mais 8? Mais 8, né? Falhou. De novo. Ó, mais 8. Vamos lá, de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, vamos encantar agora. Vou botar isso aqui. Vamos continuar. Até mais 15. Feito isso. Vamos equipar. Vou botar isso aqui fora. E agora vamos para o capacete. Vamos lá. 1. Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou no mais 6 aqui, né? Então, 6 para 15, 9. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou botar o capacete aqui de novo. E vamos lá. Pronto. Mais 15. Joga isso fora. Deixa eu ver quantos magoias eu ainda tenho. Tenho 17. E tenho duas partes. Então, 17 não é o número exato, é 8. Então, teria que botar essas duas partes mais 7. Só que eu não tenho, eu não tenho mais os itens, entendeu? Então, como eu não tenho mais os itens para opar, vai ficar embaçado. Então, eu vou ter que escolher um dos dois para botar mais 15. Deixa eu ver aqui. Até eu conseguir mais magoia. Deixa eu ver se eu tenho alguma pedra aqui. Tenho uma dessa aqui. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Alto. Uma. Deu para botar mais um. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais, não. De jeito nenhum. Já que não tem, fazer o quê? Paciência, né? Mediante a gente for conseguindo uma guia, a gente vai colocando aqui. Antes disso, me sobrou esse cash aqui. Então, vou rodar aqui no tesouro, né? Não me custa nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois. E três. Ó. Moleque, pensa na cagada. Isso aqui, se não me engano, encanta. Olha, encanta. Sim, encanta. Ó. Tem mais até um K. Mais um K de cash aqui. Vamos dar mais uma roletada aqui, né? Ó. E 250 lástica da alma. Moleque, e pensa na cagada. Essa aqui foi a cagada. Não foi uma cagada, não. Foi a cagada. Então, vamos aproveitar e desvincular, botar todas as pedras novas que a gente tem aqui. E agora vai dar para botar as duas partes. Olha. Como tudo. As duas partes mais 15 que a gente precisa. E esse set, gente, é um set temporário útil, tá? Por que útil? Porque a gente vai precisar dele para fazer atualmente o melhor set do jogo. Então, como o set lendário é um set um pouco mais demorado para se conseguir, a gente vai usando esse aqui mesmo. Vocês não vão perder nada. É um set muito bom para PVP. Vocês não vão estar perdendo em nada. Em nada, nada, nada. Então, vamos lá. Vou botar mais 15 aqui. Pronto. E agora, aqui. Gastando os nossos magueiros, assim a gente não corre o risco de perdê-los. Faltava, acho que, apenas dois dias. E agora a gente bota o último item aqui, não menos importante. Ó. Mais 15. E a gente equipa ele. Ok? Feito isso, vamos ver como que ficou. Vou pegar esse aqui fora. Vamos ver como o Biro Biro ficou. Biro Biro pegou 8.2kk de ataque. Pegou 31kk de HP. Pegou também 5kk barra 4.7kk de defesa. Biro Biro tá blindão, meu irmão. Porra, tá lindo pra cacete. Entendeu? Deixa eu ver como que é o trajezinho aqui do coisa. Vamos ver se carrega. Deixa eu assumir. Então, a gente fez isso. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente estava devendo fazer, que era o rugido de montaria. Estava esperando juntar 15k de cupons. Acabamos de juntar. Vamos comprar aqui o rugido de montaria. Ó. Compramos. Agora que compramos, nós vamos lá no NPC pra upar ele. NPC. Aqui. Evolui o rugido de montaria. Rugido de montaria. Vamos lá. Vou gastar um dinheiro. 1. 2. 4. 5. 6. Agora vamos evoluir a partida aqui agora. Olha. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. E com isso, a gente deixa o nosso rugido full. Vamos ver se a gente melhorou alguma coisinha. Ó. Pegamos então um 32kk agora de HP. E entre outros atributos. Ok. Vou mostrar aqui o rugido pra vocês full. Olha. Blindão. Tamek. Bom gente. E com isso, a gente termina esse vídeo. Tá. Bom, a gente... Essa foi a forma mais útil de a gente gastar o cash. Na minha opinião. A gente gastou o cash. A gente gastou esse cash todo. A gente pegou 8.2kk. Tá. 8.2kk. Eu tô upando a fada ainda. Então quando eu vou upar a fada, eu volto aqui pra gravar com vocês o upar a fada. E qualquer outra coisa que eu vier upar, eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? O charro ficou muito bem sucedido. Tá? 8.2. Eu já testei no herói. E parece que eu mato todos que estão lá. Depois eu vou vir mostrar pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Bom gente. Lembrando que chegando a 400 inscritos, nós faremos um sorteio valendo 1000D na junção do S1, do Asa de Cristal 2. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E assim você ajuda o canal, ajuda o Biro Biro e todo mundo fica feliz. Ok? Valeu galerinha. Partiu. Fui.